Fala galerinha do Sempre Palmeiras 1914 Eu tinha prometido que no Campeonato Paulista eu não ia fazer vídeo porque... Foi do ano passado, mas mano, eu resolvi, de última hora agora eu resolvi e falei assim Mano, que porra de time do Palmeiras é esse, cara? O time que tem mais elenco, o melhor elenco do Brasil Que tem jogadores que ganham um dos melhores salários do Brasil Que tem uma estrutura do caramba no Brasil pra jogar essa porra de futebol Caramba, vamos arrumar esse manto, jogadores Porra, eu sei, ah, beleza, é... É... Acontece, jogo, acontece nada Na Libertadores jogamos mal hoje contra os Bambi Mano, contra os Bambi, só tinha molecada sub-20 dos Bambi, velho Eu não vou admitir, cara, não é porque perdeu nos pênaltis não, velho Não vem contra mim o negócio de dar o VAR lá no nosso gol Tava impedido tanto nós como o gol dos caras, entendeu? Não tem desculpa pro Palmeiras estar jogando tão mal assim, cara O Dudu não tá legal, eu sou fã do Dudu, eu gosto do Dudu pra caralho Mas ele não tá legal, velho O Ricardo Goulart tá sem ritmo, vem da China, não tem... Não tá com futebol legal Não adianta ficar passando a mão na cabeça aqui, não, cara Não adianta ficar alisando assim, não Os caras jogam muito, jogam muito, mas não tá jogando, porra O Bruno Henrique, meu, não joga, não tá jogando Hoje era o Felipe Melo e o Moisés jogando O Felipe Melo tá honrando sim o manto do Palmeiras A Zago, Gustavo Gomes e o Luan jogaram bem Mas tem jogadores que não querem, não querem, não querem jogar no Palmeiras Não querem Mano, se tem proposta da China, se tem proposta da Europa Vende essas porra Sabe por quê? Depois eles ficam no Palmeiras e ficam fazendo esse negocinho aí, mano Eu gosto, eu amo Palmeiras, eu gosto de Palmeiras Mas se não melhorar isso, nós não vamos conseguir Libertadores Não vamos conseguir a Copa do Brasil Não vamos conseguir Brasileiro, não vamos conseguir porra nenhuma Porque assim, nós vamos no Paulistinha Que tava fácil pra nós chegar na final, mano Nós vamos pegar uns Bambi, tá Mano, esse time ridículo dos Bambi E nós não conseguem passar tudo pelo time dos caras, mano Eu tô puto hoje, eu não ia fazer vídeo Tô fazendo vídeo aqui pra mostrar Não só eu, acho que a torcida do Palmeiras A grande parte da torcida do Palmeiras Tá puta com esse time Felipão, ô Felipão Cara, eu sou grato a você Eu sou teu fã, cara Mas não dá, cara Esse time não tá jogando Não tem uma criação Meu, nós temos um banco com o Lucas Lima Horroroso, lento Cara, o Zé Rafael hoje entrou Por que ele não tá entrando? Mano, eu não entendo Eu não entendo o que tá acontecendo com o Palmeiras Sério Sério Se ainda é tempo de mudar, é agora Acabou com o Prato Paulista Tem duas semanas pra conquistar o Brasileiro Na Libertadores, acho que nós passamos na primeira fase Se tiver que mudar alguma coisa, é agora Mas não é mudar só técnico, não Porque eu acho que também não adianta, não Tem que mudar a atitude dos jogadores, cara Nós acreditamos em todos vocês Mas vocês têm que mudar, porra Vamos jogar com o garro Vamos honrar esse manto aqui, ó Beleza? Só mais um desabafo aqui Um torcedor do Palmeiras Que eu acho que representa muitos, muitos Que tá puto hoje Pra eliminação contra os Bambi Beleza, galerinha? Mas dá uma ajudinha aí Mudando um pouco de assunto Que meu coração tá aqui, ó Sempre Palmeiras 1914 Dá uma forra, pessoal lá no canal Precisamos de vocês, beleza? Tamo junto! Beleza, 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 beleza Oh! Operação!